Pois é, pessoal, já que estamos falando de bastidores, de patrocinadores, de comerciais de televisão, merchandising, eu quero agradecer o Espada Sobrancelhas, que é um dos nossos últimos clientes a aparecerem aí na nossa listinha de comerciais que vocês acabaram de ver. Gil, hoje eu estive lá, fui super bem atendida pela Joana. Então, vem com a sobrancelha nova, tá lindo, viu? Eles fizeram a minha sobrancelha, eu adorei, realmente, o tratamento lá é especial e o espaço tá maravilhoso, vale a pena conhecer. Mas olha, a Joana me disse que brevemente a gente vai estar lá gravando também para o nosso novo programa. Esse novo programa tem um formato diferente, isso não quer dizer que o Gilmartins.com vai deixar de existir, viu, pessoal? Podem contar comigo aqui ainda no meu estúdio, mas o novo formato é esse que vocês vão ver agora. E o Espada Sobrancelha vai aparecer nele também. Vamos lá, então, para conhecer como vai ser o nosso programa? Vamos conhecer o VimTV Fashion Show. E os empresários que estão aí, não percam a oportunidade de anunciar nesse programa, que tem por objetivo tornar mais público o seu negócio. É isso aí, pessoal. Vamos lá, então, conhecer o nosso novo programa aqui, da VimTV. O nome dele é VimTV Fashion Show. Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar início a um projeto. Um projeto que já nasce vitorioso, um projeto que vai atender a expectativa de diversas lojas de nossa cidade, principalmente o circuito de moda, circuito de decoração, de gastronomia, o circuito de empresas que atendem a expectativa de pessoas de bom gosto. O programa é o VimTV Fashion Show. Eu vou estar em diversas lojas, points que são sucesso em nossa cidade, lojas que querem mostrar suas promoções semanais. É isso aí. Vamos dar início hoje a um novo programa aqui na VimTV. Não sai daí, pessoal. Eu volto já, já. Bem, pessoal, estamos de volta aqui com a primeira loja que participa da estreia, nosso programa piloto aqui do VimTV Fashion Show. Quando eu vou mostrar para vocês o que acontece de melhor nos points da moda, da gastronomia, da decoração, de diversos segmentos. Mais lojas que atingem a expectativa de pessoas de muito bom gosto. Pessoas como vocês. Estamos aqui agora na SL Store. E aí, Igor, tudo bom? Como vai? Já é mesmo? Vamos mostrar aqui, obrigado, querido. Vamos mostrar ao pessoal em casa o que tem de novidade aqui na SL Store. Eu sei que essa ala aqui é uma ala masculina, onde temos a reserva, é isso? Isso mesmo. A reserva, Gil, é uma marca carioca brasileira, legitimamente brasileira. E a reserva, exclusivamente nessa coleção de verão, ela quis trazer principalmente tendências, coisas que estão relacionadas aos lugares brasileiros, por exemplo, a gente tem essa camisa aqui, olha Gil, que ela é uma estampa. Vamos pegar, vamos mostrar ao pessoal. Olha, vamos mostrar aqui, que é justamente parecida com essa que eu estou vestido. É uma blusa cactus, lembra bem a região nordestina do Brasil. É uma marca, legitimamente brasileira, tem que falar das coisas do nosso país, né? A gente está com os modelos ali, pessoal, que eu vou mostrar para vocês em casa, sempre em nossos programas, nas lojas que estivermos presentes, os looks de cada boutique. Vamos chamar ali o Ramon? Ramon, dá uma chegadinha aqui, vamos ver o que o Igor preparou aqui na SL Store, para a gente mostrar para vocês. O que o Ramon está usando? Então, Gil, o Ramon eu preparei para ele um look mais casual, né? Uma calça de linho, né? Ela é aquele modelo, ela chama de arma secreta. Nos pés também, o tênis reserva da coleção de verão 2016. E está super arrumado para o dia, para a noite também. Essa amarra está usando o que, Igor? A Marla está usando, Gil, um macaquinho, que é super tendência agora no verão 2016, da coleção da Dress Shoe, a rasteirinha da coleção de verão da Lança Perfume, e uma bag, saco, que está super em alta agora, da Animale, na cor amarela. Fala para mim agora quais são todas as grifes que possuímos aqui na SL Store. Então, Gil, na SL Store nós trabalhamos com a Animale, na parte feminina, né? Animale, Lança Perfume e Dress Shoe. Também trabalhamos nas outras lojas com cantão, um pouco de farm. A gente trabalha com a linha de festa da Patrícia Bonaldi, Fabiana Milazos, que estão em alta hoje no mercado, né? Essa bermuda está maravilhosa, é também um look total reserva. A bermuda cactus também. Essa cor que está lembrando muito, puxando muito para o tom marrom, que lembra... É um floral discreto, para o homem que quer estar na moda, mas não quer chamar atenção demais, e quer um look mais despojado, porém discreto. É também o tênis da reserva, compando o look, né? É um look também Animale, né? Com a bagzinha, com a carteira, na verdade, que está super em alta agora, para compor um visual mais clean e, ao mesmo tempo, bem chique. A coleção de verão, ela está bem soltinha, Gil. Então, ela está bem... é aquela coisa bem gostosa, bem confortável e transmite isso também nos seus looks. É isso aí, pessoal. Eu gosto de mostrar para vocês o que há de mais interessante na moda Montesclarense, para que você possa ter várias opções e sair por aí arrasando. Bem, pessoal, a loja agora é Casual Fashion, aqui no Ibituruna Shopping Center, e eu vou mostrar para vocês quais são os itens da coleção Verão 2016, aqui na Casual Fashion. Deixa eu ver quem vai me receber aqui. Você é a... Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Beijo. O que você tem aí para a gente? Olha, eu vou estar mostrando para vocês a nova coleção da Erig Desarme. Isso aqui é o quê? É de bicho ou é étnico? Vamos olhar. São peças em folhagens e flores, que foram a tendência do alto verão da Erig da Desarme. É um tecido bem fresquinho, hein, Ana Paula? Olha só. Sim, é viscose, é uma peça bem bacana para o nosso clima. São peças bem frescas, são peças que dão um caimento bem bacana no qualquer look. E vários tons, hein? Estou trabalhando bastante com florais e folhagens, são uma bastante... uma tendência agora, né? Também vai vir bastante listras. Olha esses macacões. Vou mostrar ele também, Ana Paula. Deixa eu tirar para você aqui, eu sou mais alto um pouquinho, né? Olha, pessoal, que bacana. É uma coleção nova também, é uma coleção nova da Erig, está muito bacana, que ele está todo trabalhado. Eu vou chamar a nossa modelo Marla para mostrar para o pessoal em casa o que a Ana Paula preparou para a gente. Olha só, que linda, que calça bonita. Como é isso aí, Ana Paula? Me explica. Olha, essa é uma calça estampada flare. A camisa é o quê? É uma camisete, é uma bata, ela tem uns detalhes incríveis, hein? Que linda. Ela é uma camisa social de viscose, com detalhes, bastante detalhes em renda. É uma peça bem bacana, que cai em qualquer look, é uma peça bem irreverente, que com um shortinho ou com uma saia, ela fica super bacana. E essa bolsa que a Marla está usando? Ela é uma bolsa da coleção nova da Erig, é uma bolsa em cor, em sarja. Para os rapazes que gostam de comprar na Erig? Olha, eu coloquei nele uma calça tradicional da Erig, ela é uma modelagem regular, que ela segue a anatomia do corpo, ela tem a boca reta, um brinco bem clássico. Em qualquer ocasião ele fica muito bacana e ele está usando por baixo uma básica, que é a nova modelagem. Uma malha 100% algodão, sem costura na lateral, que dá mais comodidade ao cliente. E essa por fora, essa jeans? Ele está usando uma blusa de viscose e ela tem um detalhe metalizado, para homens mais modernos. E essa bolsa também é da Erig, é uma bolsa, vamos chamar de tecido exército, lona? Isso, é como se fosse uma lona. Pessoal, aqui é no Ibituruna Shopping, não é a Erig Store, aqui é Casual Fashion. A Erig Store é no Montes Claro Shopping e também no centro, na rua Dom Pedro II, com o Dr. Veloso. Falei certinho? Certinho. Ramon e a Marla, para mostrar para vocês as roupas de dormir, os pijamas da Casual Fashion. Olha, ela está usando um pijaminha, um baby doll, bem confortável, 100% algodão. Leve para o nosso clima, hein? E o Ramon está usando uma versão masculina, que também são tecidos mais confortáveis, ideais para quem quer tirar uma boa soneca, né Ana Paula? Isso, ele é bem bacana, ele é 100% algodão também, é uma peça muito confortável. Isso aí pessoal, aqui na Casual Fashion, você encontra sonhos para se vestir. Você veste da maneira mais atual, da maneira mais, vamos dizer, natural, porque afinal de contas é tudo em 100% algodão, né Ana Paula? E para vocês que estão acompanhando o primeiro programa Vim TV Fashion Show, meu muito obrigado, eu quero agradecer aqui os modelos Quality Models, o Ramon, a Marla, muito obrigado pelo carinho e a participação. Afinal de contas vocês estão estreando o nosso programa. É isso aí pessoal, daqui a pouquinho eu volto com mais um cliente, mais uma loja aqui no Vim TV Fashion Show para vocês. Os melhores atendem melhor, os melhores passam por aqui. Trajeto, trajeto, trajeto. A Trajeto tem os melhores móveis, office e home. Lojas em Montes Claros e Janaúba. Melhor atendimento e melhor pós-venda. A Trajeto faz a melhor entrega e a melhor montagem. A Trajeto garante o melhor suporte e a melhor assistência técnica. 21015500, os melhores passam por aqui. Decoração, exclusividades, sofisticação. Presente nas datas mais importantes da sua vida. Deixe sua lista por nossa conta. Nature Gift, celebrando a vida. Sapásio. A vida é feita de detalhes presentes no seu dia a dia. São eles que fazem toda a diferença. Sapásio. Espaço saudável Natura Farm. Naturais, integrais, suplementação esportiva. Orgânicos, diet light, sem glúten, sem lactose. Você em sua melhor forma. Natura Farm. Qualidade com responsabilidade. Será que engorda? Eu tomo antes ou depois do exercício? Você tem muitas dúvidas sobre suplementos, né? Mundo Verde explica. Com os suplementos Mundo Verde Seleção, você ganha performance com saúde. Para definir ou emagrecer, leve Mundo Verde Seleção. Gostei, vou levar. Só nas lojas Mundo Verde. Comemorando seus 10 anos, o Beauty Plaza Salão apresenta sua mais nova opção. Filial 2, espaço via dupla no Todos os Santos. Cabeleireiros de nível internacional. Agende seu horário e comprove. Beauty Plaza Salão. Onde o fashion é você. Onde o fire de inimigo. Então, espero. Obrigado.